O que é o Raul? Se é fácil, por que cê tá tremendo perante o free? Falaram, falaram, falaram Então já era, cê pode ser o que cê quiser Rima no aqui, suas ideias de moleque Quem você ouviu, cê só te escorou os caras estranhos Escutava MCDD em 2007 Que se foda, o que você pensava Cê tá ligado, rimando essa disciplina Só que em 2007 eram os moleque do kit Hoje nós crescemos e é os moleque da rima Então não importa o que cê Olha como é que ele não manda uma rima na hora Eu rimo no meu mundinho, que extraordinário Assista um filme, eu estranho o mundo de um otário Exatamente, o meu filme A própria escolha, pessoa Será que não vai evoluir? Vai falar que seu rimo sempre que eu vou recretir Nem preciso falar até da sua vitinha Meu namorado é otário Ele lava minhas calcinhas Vem se foder Olha só como eu vou recretir O rolê O meu favorito Por isso deixa eu te... Que, que? Ah, desculpa Basque Não te ouvi As vozes na minha cabeça Rimam melhor que você Agora eu vou ficar aqui desconcertado Porque senão vou ter que dar uma esplanada Então, é melhor do que ter razão Ter minha paz Cê ganhou, tá bom por cê Nas internas não quero nada demais Até porque eu vou falar o que? Que ela lavou minhas roupas Que eu fui trouxa Aliás, eu fiz a minha Cê fez por poucas De chegar aqui achar Que pra poder ganhar Cê tinha que falar Um as fita que nós já viveu Cê lavou as minhas Eu lavei a sua Roupa suja se lava em casa As roupas que cê quer lavar nas ruas É problema seu Aí, magrão Vamos mostrar pra ela Que no incluido Hoje o bonde tá reunido Mas gosta muito Porque essa mina Não tem disciplina Você não é freestyle É muita marra e boca rima É menor do que a minha Mas eu aprendi com o rap, meu camarada A praticar empatia, meu mano Em cada linha Por isso que eu já faço camarada E eu Vim com a força de um touro Eu vivi num inferno eterno Pra ter o céu que é duradouro, meu mano Eu sei que isso não é efêmero Se sua rima é biblioteca Então faz fomo lá dentro Faz favo e fica quieta Só tem que ver se não Se tem amigos XU As 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 Obrigado.